Opa galera mais um vídeo aqui no nosso canal Jorge pb muitos inscritos no canal ultimamente jorge manda mais vídeos sobre as babosas realmente fica uns dias aí sem postar vídeo sobre as babosas agora chegou o momento então vou mostrar para vocês aqui como é que tá as plantas faz dias que eu não mexo nessas plantas agora vou dar mais um grau aqui tem que cuidar sempre pessoal olha se liga aí ó vou usar esses garrafões inclusive já tô com um garrafão aqui ó já furado ó coloco as pedras aqui ó para drenar água e é isso aí muito bem pessoal se liga aí olha olha só como é que tá essas babosas mano ela cresceu o tanque caiu olha o tamanho dessas folhas foi gigante mano ó tem que fazer o procedimento da cara também rebaixar aquele troco ok pessoal opa inclusive vou mostrar aqui algumas ferramentas que eu tenho pessoal para usar aqui está uma faca rapazinha luvas sempre usando luva pessoal para evitar bactérias nas mãos ok tá aí no canal martelo pincel e azeite de oliva extra virgem para cauterizar o corte do troco da babosa inclusive eu vou substituir esses vasos aqui ó tá no canal aquele leitoso ele é mais grosso não usa esses caras mano usa desse fininho aqui ó ele não resseca no sol beleza tá aí no canal esses três aqui vou ter que trocar ok pessoal depois vou mostrar passo a passo a passo como fazer os procedimentos ok é isso mesmo pessoal já tirei a babosa soltamos aí no tronco já cortei um pedaço aqui ó cortei vou eliminar daqui jogar fora eu cortei com a faca mano eu estou sem o caminamento eu sozinho que que eu vou fazer eu vou quebrar parcialmente assim pessoal tá aí aqui no canal explicando tá vendo ó eu vou continuar quebrando ó parcialmente opa então pessoal aqui tá o azeite extra virgem tá bem vou passar aqui ó para cauterizar para poder não apodrecer entendeu pessoal ó aqui ó tá bem depois vou mostrar depois como é que vai ficar ok galera então é isso aí aqui vou mostrar passo a passo a passo para vocês saber é isso mesmo galera então mostrei aqui o passo a passo como fazer o procedimento da babosa mano eu só fui terminar esse vídeo no dia seguinte mas conclui eu vou mostrar como que ficou as plantas ok vamos lá opa opa aqui estão elas aqui pessoal a diferença antes e depois essas babosas aqui tava muito alto tava caída aí eu fiz procedimento de rebaixamento aí ó passo a passo eu vou deixar deixar para vocês ver e sobrou muitas muda pessoal essas mudinha aqui ó olha que legal opa opa e essa aqui só as muda que sobrar aqui pessoal os procedimento depois vou plantar ali fazer o berçário das babosas aqui ok aqui tem mais umas mudinha aqui também pessoal geralmente eu faço doação para pessoa que mora perto da minha casa me pede para fazer doação pessoa longe local que eu não conheço beleza fica mais difícil então aqui foi feito os procedimentos aqui tá as plantas pessoal beleza aqui está elas aqui ok é isso mesmo pessoal vocês que são amantes de plantas babosas e outras plantas medicinais cuide bem da sua planta e ela vai cuidar de você beleza quem gostou desse vídeo dá um like um joinha né para ficar por dentro desse universo de babosa a sáblia em espanhol então são nossas irmã na babosa ok a por hoje é só fica com meu Deus até o próximo vídeo